Eu sou Raquel Stuck, eu sou professora associada de infectologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E o Brasil já aplicou mais de 4 milhões de doses da vacina contra a Covid. É um número que ainda é pequeno, nós precisamos vacinar numa velocidade maior, um número bem maior de pessoas para podermos controlar a pandemia no nosso meio. Mas o que é importante a gente destacar das dúvidas e das notícias falsas que estão surgindo em relação à vacinação? Há uma dúvida muito frequente que tem surgido e até notícias falsas que têm surgido, é dizendo que se a pessoa tiver reação da vacina, ela vai transmitir o vírus para as outras pessoas. Então que se tiver reação, febre depois de tomar a vacina, ela deve ficar isolada num quarto para não transmitir para as outras pessoas não vacinadas. Isso não é verdade, né? As vacinas, as duas vacinas disponíveis no Brasil e todas as vacinas disponíveis no mundo, elas não são feitas de vírus enfraquecido. Elas são ou de vírus morto ou de pedacinhos do vírus. Então não tem como uma pessoa tomar a vacina e transmitir o vírus para outra pessoa por conta da vacina. Mas vocês vão me falar, ah, mas eu ouvi falar que a vacina da AstraZeneca tem um vírus enfraquecido sim. É, a vacina da AstraZeneca, ela usa um vetor viral atenuado, então um vetor viral enfraquecido de um vírus chamado adenovírus. Este vetor viral é como se fosse um carro que vai dar carona para o passageiro, que é o pedacinho do vírus, que é o que vai fazer o nosso organismo fabricar as células de defesa. Mas o vetor viral enfraquecido da vacina de AstraZeneca é um vetor viral que a gente fala que é não replicante, ele também não tem capacidade de produzir doença. E o adenovírus é um vírus que causa infecção respiratória, resfriado comum. Mas neste caso, nem mesmo uma infecção respiratória leve a vacina pode causar. Então não tem risco nenhum. Outra confusão também é, ah, se eu tomei a vacina e tive reação, a vacina está fazendo efeito. Se eu não tive reação, a vacina não está fazendo efeito. Não, não existe nenhuma correlação entre tomar vacina e ter ou não ter reação e a vacina ser eficaz ou não. Nós sabemos que essas duas vacinas, elas têm uma chance de proteção, elas têm uma chance de diminuir o risco de adoecimento grave, que varia de 78% a 80% na população, de uma maneira geral, para as formas graves da doença. E ter reação ou não ter reação não tem nenhuma relação com a eficácia da vacina, a proteção que a vacina confere. Não perca a chance de se vacinar, não provoque aglomeração, use máscara corretamente, sempre higienize as suas mãos. Cuide de você, cuide da sua saúde, cuide da saúde de quem você ama.